Há muitos anos atrás, pescadores encontraram dentro de um rio a imagem de uma santa. Santa esta que futuramente estaria se tornando a padroeira do Brasil. E agora em 2017, comemora-se o encontro dessa santa pelos pescadores. Trata-se de Nossa Senhora Aparecida. Santa esta que estará vindo para Pontes Lacerda uma imagem, uma réplica da original que está na Basílica Nacional de Aparecida do Norte. O padre Valcir, aqui da paróquia Senhor Bom Jesus, faz o convite à população de Pontes Lacerda para que sejam reunidos no próximo domingo para o acolhimento da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Esse evento é uma organização da Igreja do Brasil, dentro da própria organização da CNBB com a Basílica Nacional de Aparecida do Norte, dentro desse contexto da comemoração do ano jubilar dos 300 anos em que a imagem foi encontrada lá no Rio Paraíba do Sul, no Vale do Paraíba. E a Igreja, comemorando esses 300 anos, quis proporcionar para que todo o povo brasileiro, como Nossa Senhora também é intitulada Rainha e Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, quis proporcionar que todo o povo brasileiro tivesse a oportunidade de celebrar e participar desta grande festa que, para nós, católicos, que temos Nossa Senhora como Nossa Padroeira, como Nossa Intercessora junto de Deus. Nós veneramos, nós sabemos que por ela nós chegamos a Jesus e conseguimos tantas graças e bênçãos do céu. Então, nós vamos comemorar recebendo essa imagem aqui na nossa paróquia, a partir do dia 5, ou seja, domingo próximo agora, às 18 horas, 6 horas da tarde, lá na Praça Miguel Gajardone. E de lá, dentro dessa acolhida, que está sendo trazida para nós, vai ser entregue pela paróquia Nossa Senhora de Fátima, de Porto Espiridião, terminando a visita lá, vem para cá. E aqui conosco vai permanecer duas semanas, do dia 5 ao dia 19, onde nós, no dia 5, vamos ter essa bela acolhida, um momento muito festivo, de graça e bênçãos na nossa paróquia. E temos uma extensa programação até o dia 19, onde vamos percorrer todas as comunidades rurais de nossa paróquia, as 24 comunidades. E aqui na cidade também, percorrendo as comunidades urbanas da paróquia Senhor Bom Jesus. Então, para nós, é um momento de muita expectativa, de muita graça, de muita bênção, onde todos nós, católicos, cristãos católicos, somos chamados a estar presentes, a aproveitar este momento, para também agradecer as intercessões, as graças recebidas, aqueles que querem fazer os seus pedidos, pagar a sua promessa. Então, é um momento de estarmos bem próximos, celebrar esta graça de ter a Mãe de Jesus e Nossa Mãe, aqui como padroeiro do Brasil, aqui na nossa paróquia. Nós sabemos que este ano jubilar, ele está em comemoração aos 300 anos, no ano de 1717, esta imagem foi encontrada por três pescadores, e este encontro já teve um sinal miraculoso, e que foi se desenvolvendo e tornou esta grande proporção na Igreja do Brasil. É importante ressaltar que o que vem para Pontes Lacerda é uma réplica enviada diretamente da Basílica. Sim, sim, é uma réplica, porque a imagem original, aquela que realmente foi encontrada no rio, ela tem uma proteção, uma segurança, devido às maldades, os atentados já acontecidos, em querer destruir aquela imagem, né? Então, por isso, essas imagens pelegrinas, tanto na nossa diocese, aqui na diocese de Cáceres, que foi entregue ainda pelo nosso bispo Dom Vilar, que recebeu lá na Basílica, e está percorrendo várias paróquias, nós vamos estar recebendo aqui, é uma réplica. Esta réplica, ela é abençoada lá na Basílica, mas o sentido dela é estar em comunhão com esta festividade dos 300 anos, né? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.